Bom dia, meus amores. Estou indo trabalhar, pessoal, e hoje é dia, parece que, na passeata contra o abuso de criança e adolescente. Estão fazendo um protesto, né? Eu vou ver. De forma que for, eu vou participar, mas vamos ver se dá certo, né? Eu não sei nem que hora que é, eu vou lá ver. Bora, pessoal, comigo! O pessoal está reunido num protesto hoje contra o abuso infantil e adolescente. Está precisando, né? Para o pessoal dar mais valor nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, né? Então, hoje tem uma passeata, pessoal. O pessoal está todo mundo reunido aí, ó. Daqui a pouco vai ter uma passeata maravilhosa contra a exploração de crianças, contra o abuso infantil. Daqui a pouquinho! A passeata, eu creio que vai ser bem bonita contra o abuso sexual contra as crianças e adolescentes, pessoal. Falta de, né, os homens, os velhos, valorizar as crianças e os jovens são o futuro da manhã, né? Então vai ter uma passeata. Vou guardar a minha bicicleta para me participar. Para uma casa, para me participar, pessoal. Quero participar. Vamos ganhar uma camiseta, queria até ser ganhada uma. Eu quero participar. Para mim, eu acho muito importante. Essa aqui é a caminhada boa para emagrecer. Caminhada pela paz. Paz das crianças. Vai participar, não? Nem que eu não soubendo, vou levar os domésticos. Então, é uma passeata contra o abuso infantil de jovens. Difícil achar alguém com a camiseta mais alegre, uma camisa mais alegre que a minha. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Por baixo dessa aqui que está. Fazer um suspenso, pessoal. Minha brusa é maravilhosa, hein? Daqui a pouco eu mostro. Hoje é o dia nacional do abuso contra crianças e jovens. Então, o pessoal de Mariluz vai estar em passeata daqui a pouquinho contra o abuso infantil. E lutar, né, gente? Pela paz, para que as coisas venham melhorar, né? Que o ser humano venha ter amor no coração, nos jovens, nas crianças, nas pessoas, nos velhos. Que o amor venha fazer parte da vida da gente. Música 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 Proteger as crianças Raíssa, eu tenho um assunto muito importante Para falar com você e com todas essas crianças Que estão aqui Sobre o que, professor? O seu corpo É um tesourinho Tão precioso Você tem que guardar E a Raíssa, aprendeu? Sim, professor E vocês, povão, aprendeu? Vai lá O seu corpo é um tesourinho Tão precioso Você tem que guardar Se alguém Tocar em você Você não pode Esses segredos Conver Fale pra o papai Conte pra mamãe Fale com o seu professor Se alguém Tocar em você E você É triste Ficou Conte para o seu papai Conte pra mamãe Ou para o conto da sua confiança Por o sexual é crime Crianças e adolescentes Como vocês viram Na música Nos trabalhos realizados Pelas equipes E nisso eu quero agradecer A todos os envolvidos Nessa campanha Em palavra de gratidão É isso que eu quero deixar Obrigado a todos os profissionais Desenvolvidos Você que deixou o seu setor Que foi trabalhar Que foi plantar uma sementinha Que foi Buscar com o seu trabalho Combater isso As crianças São o nosso futuro As crianças e adolescentes São a continuação Da nossa geração São os nossos maiores tesouros Com certeza E nós temos que proteger Estamos atentos Aos professores Nós sabemos aí Que é muita responsabilidade E infelizmente Nós temos que estar atentos A todo momento E vocês Como diz aí As criancinhas O corpo de vocês Realmente é um tesouro Não deixe que ninguém pode Se alguém trocar Procure o papai Procure a mãe Procure o professor Procure o conselho Cotelar Eu tenho que plantar a florzinha aqui Eu vou plantar a minha E vou embora Cantei a minha linha Marcou a nossa geração Vocês são o nosso futuro Não podemos aceitar Que o nosso futuro Esteja marcado Manchado Traumatizado Por alguma coisa Já acompanhei Já plantei minha flor Já Vou resolver uns negócios E trabalhar Né pessoal Tá maravilhosa A passeata Mas eu tenho que ir Já participei Né gente Tava bom Descreto Eu larguei lá Na casa de uma mulher Larguei lá Pra me participar Da passeata Eu tô indo buscar Pra ir trabalhar Tá alegre demais Hoje hein Ó Nunca tô feliz A gente for pensar muito Eu senti muita emoção Lá na hora da passeata Tive vontade de chorar Uma música emocionante Bastante Senti muita emoção Sabe Precisa até ter levado Um raibão Pra ninguém ver Meus olhos Com o ladrinho E essa aqui também E ganhou a florzinha Que era pra plantar lá Aí eu plantei a minha lá Não sei se era naquele lugar Mas tá plantada Vou pegar Vou pegar a bicicleta Vou pegar a bicicleta Coração Tava na passeata Tava na passeata Rapaz de céu Lá com a florzinha Rodando E tava animada Com a florzinha Cheia de flor Hoje teve passeata Dia nacional do combate Ao abuso infantil E adolescente Olha Tava bom Rapaz Porque você não tava lá Tinha que ter ido Eu tava trabalhando É Minha amiga Hum Tá gostoso E aí vou trabalhar Bonito Isso aí em Miami Tem pessoas que já foram aí Já foram Ah eu pretendo ir um dia Vou a todo esse lugar Um dia na frente Conhece aí tudo Bonito esse quadro Lindo Maravilhoso Eu gosto de filmar essas coisas Pra mostrar pro Pro povo do meu canal Porque eu sou apaixonada Por eles 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 deixam comentário lá Me deixam feliz Né pessoal Curte aí pessoal Curte A passeata Esforcei por vocês Cheguei no meu estabelecimento E tô abrindo os portões Olha só A passeata Era gostosa Tá animado lá Um monte de criança Ai eu me emocionei Vão vontade de chorar lá Eu falei Jesus Eu sou muito mole Não pode chorar assim Né Vou vir também Que eu não levei um Pra levar um Ray-Ban Pra você chorar Os outros não vê Eu me emocionei gente Eu tô uma dó De criança Idoso Fui na passeata coração Cheguei agora Tava tão bonito Tava até emocionada Você viu Eu me emocionei Bastante Mulher alegre Olha pessoal Que alegria Hoje Pessoal Peguei quatro calças Pra arrumar Do meu sobrinho Peguei essas calças Pra arrumar Não sei se eu consigo pessoal Porque é calça De criança E Tem que arrumar De um jeito Que pode desmanchar Mais pra frente Né gente Então pessoal Tô tentando aí Vamos ver Tô arrumando as calças O que que eu vou fazer Pra não pegar a agulha Aqui nas cedinhas Olha pessoal Arrumar as calças Junto comigo Pessoal Sem mais Tô muito linda Hoje Que essa brusa Olha pessoal Toda florida Olha as flores Da brusa E pessoal Hoje eu tava lá No protesto Que essa brusa Maravilhosa Cheia de flores Bora trabalhar Pessoal Tentando arrumar A calça aqui Com muito cuidado Pra não quebrar A agulha Porque Tem um negócio Bem aqui Ó Se bater a agulha Em cima Já era Tô só com a agulha Só Sem o que fazer Gente Uma situação Dessa Não sei se eu passo Mais pra dentro A costura Bora enjeitar Isso aqui Eu amo costurar Já bem né Faço isso com felicidade Terminei meus amores Terminei as calças Olha aqui Trabalho concluído Pessoal Fiz a barra Apertei Ficou linda Maravilhosa Maravilhoso pessoal É dar certas coisas Que a gente esforça muito Sabe Tudo pra mim É muito esforço Gente Tudo Eu saio de bicicleta Deixo a bicicleta Nas casas Falar em bicicleta Minha bicicleta Ainda tá protestando Ainda Contra o abuso infantil Olha lá Olha lá pessoal Ó Eu barrei a fitinha Nela Olha lá Terminei pessoal Apertei de cima Em baixo Ó Fiz a barra Vem aqui Pra vocês verem Que tá certinho Tá guardado aí Porque eu tinha uma música Né Jane Esse radinho Ficou na história Né gente Tem um amigo meu Que veio aqui O Hugo Fala pra mim assim Eu vi o vídeo do rádio Mas eu ri tanto Ele veio aqui Esses dias Ficou bastante tempo Conversando comigo Pessoal Sou a Sueli Do canal Luz que brilha E quero oferecer Uma música Pra todos Meus amigos Do canal Hoje eu sou Radialista Pessoal Ai Tô parecendo Radialista Não né Tô Tô sim né Pessoal Então vou oferecer Uma música Pra vocês Pessoal Tá tocando Bexieira Tá Que era uma música Bonita pra vocês Tá bom Tá bom Tá Tá Muito romântica Não tá Pessoal Quero uma música Bonita Pra mandar Pra vocês Aí do canal Uma música Pra Jane Elayne Jefferson Diego As Patrícia Renata Maria Paula A música Pra vocês Aí Tá Uma música Bonita Olha a música Aí pessoal Pra vocês A música Do Radinho Da confusão Né Jane Eu tô ouvindo música Fazendo vlog Com o Radinho Vamos ser felizes Pessoal Agora Ser felizes A cada momento É Jesus Que faz tudo isso A música Eu tô oferecendo Pra vocês Esse é pra vocês Do canal Inscreva no canal Pessoal Curte Eu acho que eu sou A única Que oferece música Pra vocês Diretamente Do estado Do Paraná Música Para as pessoas Do canal Dos feridos Que brilha Um beijo No coração Aí eu Radialista Esse é nosso Deus Maior 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 O resto é pó Ele faz Faz Deus faz Tchau 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 Tchau